Vamos ver o que a gente tem pra falar. Na hora que eu comecei a acostumar com ela, eu tenho que parar. O que você achou? É boa, né? Então, tipo, no começo eu estranhei, véi. Porque, tipo, não tô acostumado com a posição. Aí depois você vai lá e vai pegando o jeito e vai... Mas aí ela começa a fazer as curvas sozinha, né? É, então. Tipo, aí na última volta que eu falei, ó, agora tá fluindo, aí tem que parar. Ô, pastor, engoliu! Engoliu! Vai, garoto, vai! Fala, galera, quatro canecos. Beleza? Olha... Ai, ai, ai. E olha que esportiva que a gente vai andar, ó. Hoje é o dia de fazer o test ride na nova Yamaha R3, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Olha a Gi. A Gi ficou bem nela, cara, olha lá. A moto tinha que fazer a curva sozinha, cara. Delícia, mano. Delícia, cara. Eu adoro o motor dessa moto, cara. Sério. Vamos lá. Vai, Gi! Vai, Gi! Que delícia, cara. Aí, Gi, ó. Olha aí, Gi, galera. Primeiro esportiva que ela tá andando na vida, cara. Nossa, a matinha faz curva muito delícia, cara. Olha isso. Só um joguinho de perna aqui, ó. Só um joguinho de perna, ó. Olha isso. Que delícia, cara. Ah, essa moto é boa, hein. Passar ela aqui. Passar ela aqui. Mano, que delícia de moto, cara. Cara, uma motinha sensacional, cara. Olha, encaixa muito bem na perna. A posição de pilotagem é ótima. Olha a ciclística dela, cara. E o motorzinho dela fala alto, cara. Isso que eu acho mais legal nela. O motor dela fala muito alto. Cara, aí o painel dela é muito louco. A aerodinâmica dela foi melhorada, galera. Ó, vamos aeronave, vamos aeronave. Cara, que delícia de motinha, mano. Nossa, eu apaixonei, cara. Deixa eu esperar a Gi me passar. Vamos, 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 Gi. Vamos, Gi. Vamos, Gi. Vem, 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 vem. Vai, vamos ver se a Tracer aí mora aí. Pra não dar um top speed nela aqui. Vamos ver se vai dar. Vamos mais, vamos mais. É, galera. Olha aí. R3 nova pra vocês. Uhul! Olha isso, cara. Essa motinha é muito gostosa, cara. Eu vou passar esse cara, velho. Vamos, tio. Eu vou passar a cena, velho. Essa, velho. Que delícia de moto, mano. Eu tô andando junto com a Tracer e 900, velho. Cara, que tesãozinho de moto, mano. Delícia, cara. Delícia, ó. Jogou, entrou, cara, ó. Espalhou. Trocou. Entrou de novo. Ó a Tracer. Eu vou engolir a Tracer. Eu vou engolir a Tracer. Olha aqui. Acelera, tio. Que eu vou te engolir, mano. Tio. Nossa, que da hora, mano. Vamos de novo. Vou dar outra chance pra você, Tracer. Vou dar outra chance. Rapaz, você fica esperto, Tracer. Será que eu vou te pegar, velho? Ó. Olha isso, cara. Dá pra passar o cara, mano. Ai, velho. Que gostoso, cara. Ó. O cara adora a ciclística dela. Uma moto muito leve. Gostosíssima de pilotar, cara. Ó. Vamos fazer aqui a curvinha. Vamos, Tracer. Vamos, Tracer. Vamos esperar a Gia um pouquinho. Que eu quero que ela venha atrás de mim pra ela ver o jeito que eu faço curva. A Gia ficou pra trás. Ah, não. A Gia tá aqui. Tá. 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 A Gia tá aqui, A Gia tá aqui. A Gia tá aqui, A Gia tá aqui. A Gia tá aqui. A Gia, mano. Que gostoso, mano. Nossa, velho. Que da hora, mano. Que da hora, tio. Engoli o cara da Tracer, mano. Ai, que da hora. Vou deixar ele passar, porque eu quero que a Gia... Eu quero que a Gia venha atrás. A Gia tá vindo. Cara, eu tô amando essa moto, mano. Vai, a Gia tá atrás de mim já. Vamo lá. Vamo lá. Uhul. Ó, vou fazer uns traçados diferentes aqui, ó. É, tio usando a Tracer. Aí você fica esperto, velho. Galera, cara, que motinha incrível, cara. Tá aí pra vocês. Nova Yamaha R3. Cara, a moto tá incrível. Ela já era incrível. Tá ainda mais gostosa. Ciclística muito boa. É, estabilidade perfeita. O motor dela eu amo, cara. Amo de paixão esse motor. Freia muito. E, cara, é uma das motinhas mais gostosas que tem pra brincar, cara. De verdade. Ela não assusta. E ela é uma moto que gira muito, cara. Olha lá. Ela corta a 12,5, cara. Tá entendendo? Corta a 12,5. Olha aqui. Você freia, moto freia, cara. Tá vendo? Motinha boa, cara. Boa. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui. do Festival Duas Rodas. Então, aí, eu e a Gi. É isso aí, galera. Olha lá. E nós dois estamos pilotando a pintura exclusiva. Que é a pintura da Monster. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu. Falou. E aí, eu e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e Obrigado.